E aí E aí E aí E aí Natal 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 Sangrito Comeram os caras de novo lá Tratos oitê, pequenos crento, papai noel Paderos que fazem almeada Ser o casamento principal A alma de fuma cruel Vizinho pra matar, não é que os pais Esses dias impido se lembrar Ele foi levado para o órfão Na dor dos seres e ensinou a cacicar Aos oito anos, só um oi pelo Sabe que é uma rocha mil inteiros No mundo não falaram Grêmios e imprensão Começou a se joar na malidade dos rios E foi passando esse ódio E os olhos estavam a chorar Onde nas decisões que eu provo sua mente É uma na infância, fez que a gente fosse Bratão! Sangreito Uma noite infeliz Ou serpente a sua vida Profunda a sua vida Bratão! Sangreito que bateu Papai Noel Do presente que é a morte De uma forma bem cruel No verão os garotos como está O sangue, quem está esperando o Papai Noel Aqueles que fazem ao mar Os homens cascados, os homens vão a cruel Vizinho pra matar Depois que começaram N涵 do processos reagiram Ad Karol Elvi Nos eis Se há os joios Aos oito anos Um oi pelo Um do Sobretão No lugar No lugar E a Positive Eu sistema As часões Duam Na infância E o Gento E eu venceria o seu áudio, né? Eu soube essa rocha Põe mais os olhos contra o nome somente E eu não vença de escasso, pois eu adoro Segundo uma noite infeliz Você percebeu sua vida profunda, sincretriz Adoro Segundo o clima dela, vai noel O que eu senti é a morte de uma alma, meio el E eu não vença de escasso, pois eu adoro